Blog da Sérgio Arnaldo Cocás, Amaral Júnior, no Lança da Notícia, me encontra aqui no 17º Batalhão Polícia Militar de Codó falando com a aspirante Soraya, porque ontem o trabalho da Polícia Militar na cidade de Codó foi um trabalho muito proveitoso, porque a polícia ontem, ela fez várias abordagens indo em bares, também indo na MA 026 de Timbiras, a região aqui também, a região de Timbiras ao quilômetro 17 todos os lugares foram visitados aí, estava no comando ontem, era o Tenente Lucas e nessas abordagens foram tiradas várias armas de circulação, arma de fogo e também arma branca quem vai falar com a gente agora sobre essa apreensão de armas e a condução das pessoas que estavam usando as armas é até a aspirante Soraya, a Sérgio, põe na tela